A Runcam me enviou uma de suas AirUnits Link, modelo VASP, que são compatíveis com o DJI Digital FPV para que eu fizesse basicamente o que eu quisesse com ela, mas o que eu queria mesmo era um bom motivo para voltar a voar com o meu drone de corrida favorito de todos os tempos, que estava parado há mais de 3 anos, o Diatone GT200S. E é isso que eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje. Olha só o que aconteceu, quebrou aqui o strap da bateria, olha só, aí por hora acabaram os voos, eu não sei se a Thumb Pro vai gravar, porque cortou a alimentação dela. Quem viveu os anos dourados do FPV certamente se lembra daquele que em 2017 era nada menos do que a Ferrari dos drones de corrida, o drone mais desejado entre todos e também um dos mais caros, o Diatone GT200S. E dentre as características que diferenciavam ele dos demais drones de corrida da época, estava um frame de carbono único de 5mm, motores Edge 2306 de 2450KV, Esks D-Shot 600 de 30A, a câmera HS1177 Super Rádio 2 CCD, uma das melhores da época, e um VTX SP2 V2 com potência ajustável entre 0 e 400mW. Além disso, ele vinha com dumpers anti-vibração nos motores e nas placas, com o intuito de amenizar um problema bastante comum em drones de corrida, o Wobble, ou como é popularmente conhecido, efeito gelatina. Vale citar também que a letra S do seu nome significava Stretched, ou esticado, já que havia uma outra versão disponível sem o S, que vinha com um frame em formato de X, talvez melhor, mas com certeza não tão bonito. E de todos os drones que passam por aqui, são poucos aqueles que eu faço questão de guardar comigo. E o 200GT-S é um deles, que olha aqui, inclusive, que tá guardadinho aqui dentro da caixa original, que eu usei pra fazer o review no vídeo lá de 2017. Aqui que é o brilho do negócio. Olha isso. Cara, esse aqui é o frame mais... Absurdo que eu já vi. E olha o que que é também o minimalismo dele. Ele é uma peça única, e aqui em cima só tem os suportezinhos pra servir aqui de proteção pros componentes. E acabou o drone. É o drone mais bonito, mais foda, mais... Que eu já tive nas minhas mãos. Mas além do diatone GT200S, 2017 foi o ano no qual surgiu uma outra tecnologia pra qual quase toda a comunidade FPV torceu ao nariz, sem saber que acabaria se rendendo cedo ou tarde. O DJI Digital FPV. Sim, pessoal, apesar de pouca gente saber disso, foi nesse ano que a DJI lançou a sua primeira geração de Air Units, baseada de OcuSync Air, junto com os DJI Goggles RE, sobre os quais eu falo numa série de três vídeos que produzi com a história completa do FPV. Mas pode continuar assistindo aí, porque eu vou deixar o link pra esses vídeos aqui na descrição e também no final desse vídeo. E então, passados cinco anos, e apesar dele continuar lindo e foda, que tal a gente unir então duas tecnologias? O diatone GT200S com o DJI Digital FPV. E de quebra também vamos dar aquela apimentada no sistema de rádio dele, e também colocar uma camerazinha HD bem mais moderna que aquela que eu usava com ele lá em 2017. Então, se tu tá afim de acompanhar isso aí, tá na hora daquela paradinha, te senta aí, aproveita que hoje é sábado, ou melhor, te senta se tu já comprou a carne, né? Se não, vai lá no açougue, compra aquela carninha, volta, deixa a cervejinha gelando, e aí sim, te senta no sofá e dá um play nesse vídeo, porque tá começando mais um vídeo de sábado aqui no canal Drone Modelismo. E pessoal, cheguei bem a tempo de dizer pra vocês que agora é hora de alegria. Vamos sorrir e cantar. Por quê? O vídeo de hoje é patrocinado pela maravilhosa Skillshare, que é uma das maiores comunidades de aprendizado do mundo, com foco em criatividade, e conta com milhares de aulas e membros espalhados em mais de 150 países. E adivinhem só, eles acabaram de liberar mais um mesinho grátis pros primeiros mil inscritos que clicarem no link que tá aqui embaixo na descrição, ou então no comentário fixado. Pô, um mesinho, né, pessoal? Isso é tempo pra caramba. Tá, Rafa, mas como é que isso aí funciona? Depois de se cadastrar, a primeira coisa que tu tem que fazer é informar quais são as tuas áreas de interesse. Aí depois disso, vocês só precisam... Não tem que fazer mais nada, é só isso. O uso profissional de drones FPV, por exemplo, tá cada vez mais em alta, então por que não começar hoje mesmo? Fazendo uma busca rápida, eu encontrei aqui um curso bem completo da Lexi Jansson, que inclusive eu já sigo há um bom tempo no Instagram, com 17 capítulos, indo desde conceitos básicos, passando por simuladores, indo até os primeiros voos. Como vocês sabem, todas as aulas da Skillshare, elas têm legenda em português, então vocês não ficam presos só àquele conteúdo criado no nosso idioma, mas o que vocês não sabiam é que o site da Skillshare, ele já tá totalmente em português, e eles inclusive estão trabalhando em novas aulas no nosso idioma. Então não importa qual a tua habilidade, pode ser desde fotografia até ilustração, edição de vídeo ou captação de imagens, sempre vai ter aulas que complementam o teu conhecimento. Então é só clicar aqui embaixo no linkzinho da descrição e também lá no comentário fixado pra garantir o teu mesinho totalmente grátis na Skillshare. E agora então que tá dado o nosso recado, vamos pro vídeo! E pessoal, só pra iniciar com o pé direito esse vídeo aqui, eu queria deixar claro pra vocês que tudo que eu vou usar nesse vídeo aqui, incluindo a Runcam Link, que eu vou explicar mais sobre ela daqui a pouco, as ferramentas que também eu tô utilizando aqui, incluindo esse kitzinho e também esse outro ferro de solda maravilhoso aqui que muitos de vocês devem conhecer, que é o TS-80P, que é um ferro fantástico com acelerômetro, ele mantém a temperatura com os algoritmos loucos, dá pra trocar ponteiras, enfim. Vai tá tudo aqui embaixo na descrição, quem tiver com dúvida é só dar uma olhadinha lá, inclusive tem pra vender ainda o 200 GTS, viu pessoal? Eu encontrei lá no AliExpress, eu acho que só tinha mais uma peça, pelo menos era o que dizia lá no anúncio, mas enfim, tem pra vender também. E tendo dito isso aí, então o que eu quero fazer agora em primeiríssimo lugar é colocar pra vocês os voos que eu fiz lá em 2017, vocês assistam aí e depois eu vou voltar aqui pra gente falar um pouquinho mais sobre ele e começar o nosso projeto. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Então, eu optei por não utilizar a AirUnit Para controlar o drone Para resolver esse problema, então, eu vou utilizar esse carinha pequenininho aqui Que é um receptor compatível com o padrão Express LRS E aí, para finalizar, claro, a gente precisa garantir, né? Que as imagens que a gente vai fazer agora Fiquem um pouco melhores do que aquelas lá de 2017 Então, apesar da parte de cima dele ter esse formatinho otimizado Para as câmeras que eram mais utilizadas na época Que eram as GoPro Hero Session Que são as quadradinhas, né? E também eu usava, né? Como eu não tinha a grana de uma GoPro Eu utilizava essa aqui Que também é da Runcam É uma Runcam 3 Era muito parecida com a GoPro Session Mas ela tinha, digamos assim, um custo-benefício melhor Que era a que eu utilizava, né? Então, vocês vejam que fica encaixadinho aqui, bonitinho Tem até na lateral aqui um espaço para colocar o strapzinho e prender ela Mas a gente vai fazer uma alteração E nós vamos colocar essa outra aqui Que vocês provavelmente já conhecem Que é a Runcam Tembi Pro Que também, né? Coincidentemente, é da Runcam também Eu só não sei ainda como é que eu vou adaptar ela aqui em cima Então é isso aí, pessoal A primeira coisa que a gente vai fazer aqui agora Vai ser abrir ele Para ver se tudo que a gente tem de eletrônica Vai de fato caber aqui dentro Como vocês estão vendo Ele é um drone de perfil extremamente baixo Só que a galera da Diatone Eles são tão foda Que eles mandavam junto Na verdade, não me lembro se eles mandavam junto Ou se eu comprei separadamente Uma estrutura opcional mais alta Que garante aqui alguns milímetros Acho que um centímetro Nem isso Mas é um centímetro a mais E daí, né? Se não der com a estrutura original Que na minha opinião Fica muito mais bonita Ele baixinho assim A gente recorre a essa outra aqui E aí vai dar tudo certo Então, pessoal Bora lá fazer essas mudanças E antes de iniciar Vamos só dar uma olhadinha na Runcam Link Ela vem nessa caixinha aí Padrão Runcam Dentro vem sílica Para evitar o mofo Coisa importantíssima Que em Floripa diga-se de passagem E logo abaixo dela Já encontramos a Air Unit Nesse caso com a câmera VASP Tudo muito bem acabado E leve também Segundo a balancinha da patroa Apenas 28 gramas Totalmente aceitável Até mesmo para drones bem menores E basicamente irrelevante No caso do GT200S Abaixo da Air Unit Eu encontrei esse manual Nível franciscano Apenas com informações técnicas E sem maiores detalhes Além de uma anteninha Com conector pigtail Um cabo E uns poucos parafusos Para fixar a câmera Ao frame do drone E por falar em drone Bora abrir os trabalhos Começando pela remoção Da gaiola de proteção dos eletrônicos E como ela usa parafusos De vários tamanhos É bom ter um kitzinho a mão Eu tava usando esse Da marca Dexter Mas infelizmente Algumas ponteiras Já começaram a espanar Então eu resolvi deixar Na descrição O link de um outro Kitzinho mais resistente E após anos parada É claro que nem todos Os parafusos saíram Por livre vontade Nesse caso aí Eu tive que ser um pouquinho Mais persuasivo Mas no final deu tudo certo E aliás pessoal Abre aspas né De novo Olha o brilho desse negócio Mas bora começar limpa Aí estão o transmissor de vídeo E o receptor Mas vamos começar Tirando a antena O suporte da antena A câmera E por último Essa fiação Que aliás né pessoal Dá pra ver Que também não é mais original E agora com o caminho limpo A gente precisa então Conectar a Air Unit A controladora E pra isso Tudo que a gente precisa É do manual delas E apesar de ter Os manuais originais Eu sempre prefiro Catar eles na internet Porque eu consigo dar zoom Porque né Dependendo da idade da pessoa Fica mais fácil Enxergar as micro letrinhas Que eles usam E nesse momento aí Cabe uma explicação pessoal Muitas controladoras De voo atuais Já vem com o conector Pronto para as Air Units De modo que Para conectar elas Basta utilizar aquele único cabinho Que vem junto na embalagem Então não se assustem Porque isso que eu estou fazendo Não é mais necessário Mas como nesse projeto Aqui eu resolvi manter A controladora original Eu preciso fazer Algumas adaptações Isso que vocês estão vendo aí É o resultado de anos e anos De drone modelismo Acumulando cabinhos de produtos Então é provável Que tem aí no meio Cabo para qualquer coisa Que eu precise Bora catar E deixar a mão Porque antes é preciso Fazer uma coisa que Bom Ao longo do vídeo Eu vou comentar sobre algumas coisas Que não gostei nessa Air Unit E essa aí É uma delas Eu realmente não entendi Por que que a Runcam Envia essa antena desconectada É preciso abrir a Air Unit Desviar desse monte de pasta térmica Para não melecar as mãos Conectar a antena Com todo cuidado Para não danificar o conector Pois se isso acontecer Já era E depois fechar de novo Seria muito mais fácil Simplesmente enviar com a antena no lugar Mas enfim Primeiro problema resolvido O próximo desafio É fixar a Air Unit ao drone Já que os furos de fixação Não coincidem A controladora Usa padrão 30x30 Enquanto a Air Unit Usa 20x20 Então eu precisei Recorrer a impressão 3D Primeiro que a antena Internet é algo Mais ou menos pronto Para ganhar um tempo Depois importei o arquivo No Tinkercad Que é um app online De modelagem 3D Gratuito Fiz os ajustes que eu precisava E mandei imprimir A primeira peça não ficou perfeita Eu tive que fazer Alguns outros ajustes E imprimir de novo Mas eu acho que vocês entenderam A lógica E vamos deixar essa pecinha aí na manga Porque agora é hora De ligar o ferro de solda E para esse tipo de coisa Eu prefiro usar uma temperatura Um pouco mais alta Pois exige que o ferro Fique em contato com a peça A ser soldada por menos tempo Evitando assim danos a ela E bora fazer o cabinho Começando pelo receptor Segundo o manual Eu preciso de uma porta de comunicação Também conhecida como ART Que é composta por um pino de 5V Um negativo E dois de comunicação Então eu só preciso escatar uma ART No manual da placa controladora E fazer o cabinho Agora o mesmo com a Air Unit E aqui mais uma coisinha chata E sem sentido Na Runcam Link Por qual motivo eles não podem usar conectores Como nas Air Units da DJI? Os conectores são extremamente pequenos E o demônio do curto-circuito Fica rondando o cara o tempo todo Nessa imagem aí vocês conseguem ter uma noção melhor De como esses conectores são pequenos Mas enfim Conectores soldados Hora de fazer o nosso cabinho E aqui o lance é o seguinte Assim como no caso do receptor Eu também preciso de uma WART disponível Para conectar ela Só que tem um problema As WARTs fornecem 5V Mas a Air Unit precisa de no mínimo 7,4V Então o jeito é buscar a alimentação Do conector lá da frente da placa Que fornece a mesma tensão da bateria É chato Mas fui eu que pedi Eu não precisaria estar fazendo isso Se tivesse colocado uma placa mais moderna Trabalho finalizado Hora de segurar a respiração e testar Felizmente tudo correu bem E ela funcionou perfeitamente Hora de colocar as coisas no drone E de novo mais uma daquelas coisas Que não fazem sentido nenhum Lembram lá no início que eu mostrei Que vinha junto na caixa os parafusos Para a câmera? Pois é Mas e a Air Unit? Prende como? Simplesmente não vem parafuso nenhum Para ela E para ajudar Os furos delas são finos demais Para esses parafusos padrão A minha sorte é que eu encontrei aqui Alguns parafusos compridos E mais finos Que serviram perfeitamente Mas de novo né Para que isso? Segue o barco E como a primeira pecinha Não tinha servido E eu tive que fazer outra Eu aproveitei também E fiz um adaptador Para prender a antena da Air Unit Já que se eu quisesse usar O suporte original do drone Eu teria que abrir a Air Unit E desconectar a antena E isso já estava me dando uma preguiça Melhor não Com quase tudo preso Ainda faltava a câmera E cabe dizer A VASP é menor Que a HS1177 original Mas aqui foi a própria Runcam Quem salvou a minha vida Já que eu tinha um adaptador Que tinha sobrado De alguma outra câmera deles Que eu comprei aí no passado Provavelmente uma Split Câmera presa De volta para a montagem E eis que surgiu o inconveniente Lembra que eu falei Que não sabia Se toda a eletrônica Ia caber dentro da casinha Original dele? Pois é pessoal Não coube Eu acabei tendo que colocar Os espaçadores maiores E aí fechou O problema é que Eu achei feio demais Ficou na minha opinião Totalmente desproporcional Em relação a câmera E a solução foi adaptar Como eu tinha dois pares Dos espaçadores maiores Eu resolvi pegar a Dremel E fazer um tamanho intermediário Que aí sim Serviu como uma luva Segue a montagem E parecia que tava Quase terminando Mas na hora de colocar O protetor inferior Surpresa Os parafusos novos Eram compridos demais E como eu já tava Meio sem paciência Optei por uma solução Mais fácil Segue o barco Mais uma pecinha na 3D Dessa vez Pra manter a antena Do receptor afastada Do freio de carbono E evitar blackouts E finalmente A montagem tava pronta E isso quer dizer Que acabou o projeto? É claro que não Hora de revisar As configurações Do Betaflight Ativar a Air Unit No DJI Assistant 2 E fazer o primeiro teste E nesse momento Se não sair o fumaça da placa É sucesso total Acabou? Só se vocês não quiserem Que eu grave os voos Falta a câmera pessoal De volta pra 3D Catei na internet Um suportezinho qualquer Pra Thumb Pro Fiz umas modificações E deixei fixa mesmo Sem a opção De ajustar o ângulo Por hora vai bastar E pra quem não conhece Impressão 3D Pra esse tipo de coisa A gente costuma utilizar Um outro tipo de filamento Que parece uma borracha Chamado TPU E agora sim Já chegando nos finalmentes Um último probleminha Pra resolver É que a Thumb Pro Não tem bateria interna Ela depende de alimentação externa E funciona com 5V E se vocês bem lembram Nós temos várias portinhas Na placa Que fornecem 5V Então eu só precisei Fazer mais um cabinho E problema resolvido Agora sim Projeto finalizado Hora de botar as hélices E fazer os primeiros testes Primeiro segurando ele com a mão Só pra evitar algum acidente Caso ele resolva dar uma surtada Como deu tudo certo Hora de um voozinho rápido Aqui dentro do estúdio mesmo Já que se der alguma merda Ele simplesmente vai bater no teto E se quebrar todo Ao invés de sumir no horizonte Em rumo a China Mas é aquela coisa né pessoal Quem é que se dá por satisfeito Quando as coisas dão muito certo Agora sim Um resultado muito mais natural Tudo pronto pro teste da vida real E bora aproveitar o dia pessoal Porque faz uns 3 dias que eu não sei o que é ver a luz do sol Só preparando esse vídeo E pra fazer um teste com um drone desses Não pode ser em qualquer lugar Tem que ser lá no campinho Longe de tudo e de todos E aliás Olha aí a minha observadora Indo pra lá também Pra dar uma mão Caso as coisas não deem muito certo Afinal são 3 anos sem pilotar um racer de 5 polegadas Pouco depois chegamos no local Que por sinal é bem amplo E perfeito pessoal Ninguém por perto Então é só arrumar tudo e decolar E assim pessoal Eu sei que eu não preciso nem pedir Mas como vocês já repararam O wobble tá comendo solto nessas imagens Um dos motivos é o fato de eu ter esquecido os filtros MD O que faz com que o shutter trabalhe em uma velocidade muito alta O que enfatiza o problema Outro motivo é que essas hélices também são de 2017 E não estavam grandes coisas E por último também Eu acho que esse suporte que eu fiz pra câmera Poderia ter sido um pouquinho melhor planejado Mas enfim não tem problema Porque no meio do voo O drone simplesmente desligou do nada E eu tive que interromper os testes Olha só o que aconteceu Quebrou aqui o strap da bateria Olha só Aí por hora acabaram os voos Eu não sei se a Thumb Pro vai gravar Porque cortou aí a alimentação dela Mas vamos voltar pra casa agora Pra ver o que aconteceu O negócio foi feio Não voem seus racers em cima de pessoas pessoal Ah porque eu sei pilotar Porque eu mando muito bem Pessoal é isso que acontece Equipamento falha Pois é pessoal De volta pra casa E como se diz Se tá na chuva então bora se molhar Eu aproveitei pra fazer um novo suporte pra câmera Catei um filtro ND16 e já coloquei nela Troquei também é claro O strap da bateria que tinha quebrado por outro E pessoal Esse aí eu acho que é mais velho ainda Mas pelo menos com certeza É muito mais resistente E também aproveitei e troquei as hélices por outras Que também são de 2017 Mas ao menos nunca foram usadas De volta pro campinho e bora decolar de novo Dica Aumenta o volume Sonzinho bem bom né E pessoal sei lá porque a lente embaçou Então não se assustem que eu vou avançar um pouquinho Bem melhor né E apesar de não ter ficado perfeito Foi que eu consegui preparar pra esse vídeo Já que as fortes chuvas aqui em Santa Catarina Não deram muita trégua E não me permitiram regravar essas imagens E pessoal que soco no estômago Como eu falei Há muitos anos eu não voava uns 5 polegadas Tenho voado muito o Avata que eu gosto muito Então peço que não se ofenda com o que eu vou dizer agora Mas perto de um racer de 5 polegadas O Avata é um brinquedo de criança Sério pessoal A diferença de potência é brutal Basicamente ele consegue fazer tudo que o piloto manda E o melhor de tudo Sem comportamentos inesperados É eu sei que é duro pessoal Mas é a verdade É modo manual e pronto Isso quer dizer que o Avata é ruim? De jeito nenhum pessoal É como comparar um Fórmula 1 com uma Ferrari A Ferrari é maravilhosa Mas o Fórmula 1 é insano Só isso Fazia tempo que eu não tinha uma sensação tão boa E sinceramente falando Eu me senti como se eu tivesse acordado de um longo sono E estivesse vivenciando novamente a vida real Mérito aliás da Air Unit que a Runcam Link me mandou Já que particularmente eu sempre tive muito azar com transmissores de vídeo analógico Ou eu perdi a imagem no meio do voo Ou então já queimava o VTX na bancada mesmo E a possibilidade de voar o meu amado GT200S com a qualidade de imagem do DJI FPV Ao menos pra mim Muda tudo É claro que provavelmente eu vou seguir voando bastante o Avata Já que ele é muito menos absurdo E nem deixa um rastro de pavor e desespero por onde passa Mas com certeza o meu querido GT200S vai voltar a ser a minha primeira opção Sempre que eu for voar em lugares adequados Como por exemplo o meu querido campinho aí das imagens Tá beleza gurizada? Eu espero que tenham gostado desse vídeo Foram 4 dias de muito trabalho para trazer para vocês esse vídeo Condensando toda a função em menos de meia hora Então se puder deixar o like, um comentário e conferir a inscrição Eu agradeço muito Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo Um abraço 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 Legenda por Sônia Ruberti